E não gostar assim, você que apresentou namorada pra ele? Olha aí, se você tá aí desesperado, tá atrás, quem apresentou foi a Anne, aí, que apresentou. Não, o responsável foi esse senhor aqui, ó, chamado Fausto Silva. Foi você, não vou rogar pra mim, não. Eu ajudei, eu ajudei e tal. Você tá casada agora, Tati? Eu queria, inclusive, que a Anne mexesse os pauzinhos. Você vê que a Anne agora tá assim, mãe Anne. É, é verdade. Não arrumou nem pra mim, gente. Foi ela que apresentou a Schneider pra você também? Não, mas eu vou te falar um negócio. O que você vai falar? No dia que o Edu conheceu a namorada dele, eu não percebi que tava acontecendo nada. Mas não tava acontecendo nada. Você tava do lado dela. O que aconteceu foi o seguinte. Era meu aniversário no dia. Dia 18 de maio. E o que aconteceu? Eu não ia poder vir no Faustão, mas eu falei, ó, eu não posso falar não pro Faustão. E eu ia numa feira. Imagina só. Eram quatro dias de feira, eu ia trabalhar em oito empresas. Aí eu falei, liga lá, troca. Eu, se eu não me engano, era uma quarta-feira que eu vim. Era, eu troca pra terça, troca o dia, eu vou na feira em outro dia e vou no Faustão. Então, mas aí a Anne falou assim, como é que o cara vai trocar uma feira e abandonar essa mulher aqui, ó. Você que deu o presente aí, ó. Olha, ó. Faustão, tudo bem? Olha, a gente teve... Olha lá. Sete anos nesse palco. Um belo dia, eu estava apresentando ao lado do João. Oi. Eis que vem jogar um menino chamado Edu Guedes. Ele me olha, me dá um sorriso. Eu olho, dou um sorriso de volta. E foi assim que a nossa história começou. Marcamos o almoço. Aí, eu fui ficando, fui ficando, fui ficando. Quando vi, estamos aqui quase um ano, compartilhando, crescendo e a cada dia se apaixonando e aprendendo. Então, eu realmente ganhei o parceiro da minha vida, exatamente aí nesse palco. Olha aí. Extremamente graça por ter vivido esse momento, por ter tirado essa sorte grande. Porque cozinhar é um dom natural dele. Eu falo que ele tem, ele pode pegar sal, açúcar e água e ele vai fazer uma receita inovadora, assim. Ele realmente tem um dom de pegar os alimentos e desenrolar uma coisa. E, como é muito natural dele, na convivência, ele naturalmente foi me apresentando as coisas. Porque eu, gente, eu fazia um ovo. Fazia realmente só ovo frito e olha lá. Ou eu pedia comida ou eu passava fome. Eu assumia que eu comei e pronto. E aí, ele começou a me apresentar esse universo. E aí, o Edu, muito sagaz que é, ele falou, bom, estou ensinando a garota a cozinhar. De repente, ela pode me ensinar a dançar. E aí, eu comecei realmente a dividir com ele uma coisa que é muito natural para mim, né? Eu danço desde os meus dois anos de idade. E aí, ele falou, por onde eu posso começar? Eu falei, o forró é o ritmo mais fácil para você começar a aprender. E aí, comecei a ensinar para ele o básico de forró. Comecei a ensinar para ele um pouquinho de sertanejo e country. Já ensinei um pouquinho até de salsa. E aí, quando a gente sai, assim, para algum lugar que tem música, alguma festa, ele fala, e aí, podemos testar aqueles passos? Funciona aqui nessa música? Essa música dá certo? Eu amo dividir a vida com você. Eu vivo coisas com você que eu nunca vivi na minha vida. Eu me sinto super poderosa. Eu tenho certeza que eu posso dominar o mundo, que eu posso fazer o que eu quiser, porque você faz com que eu me sinta capaz de qualquer coisa. Então, muito obrigada por dividir comigo, por ser tão maravilhoso. Te amo. Olha aí, meu! Que flechada, hein? Foi aí o dia do meu aniversário. E eu acredito, todas as vezes que você me convidou para vir, ou para qualquer coisa, para mim é uma questão de honra. Eu mudo o que eu tiver, porque eu sempre sonhei em estar do lado do Faustão. E quando eu tive essa oportunidade, eu falei, eu não posso, de forma alguma, recusar. E o que aconteceu? Foi no dia do meu aniversário. Eu estava até nervoso, Anny, que eu não acertava nada no dia. Eu lembrava o negócio, daí eu confundia. Daí eu olhei para o João, aí, sei lá, que ninguém vai me ajudar nada, né? Você acha que o pessoal do Televão vai te ajudar para alguma coisa? Daí está aquela moça lá com o sorriso assim, ó. Daí eu falei, bom, dei um sorriso também, né? Claro. Aí eu perguntei para eles, ó, vamos tirar uma foto? Tiramos a foto. E daí a gente postou a foto. Dali a gente começou a se falar, né? Ali, naquele dia mesmo. E depois a gente saiu para jantar, para almoçar, para almoçar antes, né? Não, a gente não saiu para almoçar, a gente almoçou e jantou no mesmo dia. Vamos almoçar? Vamos. A gente ficou o dia inteiro. Olha lá, ela está escondida ali, a madame Rosinha, olha lá. Dois, olha lá. É verde e rosa para combinar. Está vendo? A gloriosa Jaxiotti, que é bailarina, apresentadora, repórter. Produtora de vídeo e arquiteta também. Tudo isso. Está vendo? E você, então, atenção. Quem tiver a fim de arrumar namorado, o namorado. João Guilherme aí também bateu o tambor para a galera aqui. A gente tem, a gente tiver, a gente ajuda. Você apresentou já muita gente, deu certo? Já. Mas você tem essa fama, eu acho que é de pai para filho. Ele sempre foi bom nisso também. Isso aqui não é a porta da esperança, porra. Eu não estou falando de... É namoro. Mas foi especial esse dia para mim. Foi o presente de aniversário teu, Faustão. Pronto.